Música Saudações telespectadores da TV Outro Nível Nos encontramos aqui na avenida Aleorando Ramos em Urbano Santos Caminhão é consumido totalmente pelas chamas Fato ocorrido agora por volta das 13h30 Inclusive muitas pessoas já estiveram por aqui Outras estão observando ainda O veículo sendo tomado e consumido pelas chamas Inclusive o proprietário do veículo se encontra aqui Qual o seu nome? Antônio José Antônio José, você é o proprietário do veículo? É Como que você soube desse incêndio? É um vizinho aí que foi lá em casa me chamar E informou que estava tendo um fogo aqui dentro da sucata E o meu menino veio e abriu a sucata e está aí já pegando fogo Não tem mais jeito para fazer nada que nessas condições aí você vai fazer o que? É aconselhável que ninguém chegue nem perto Prejuízo total? É, sem dúvida Você estima qual o valor? Qual o prejuízo? É uma faixa de uns 40 mil Aproximadamente 40 mil O que é que passa na tua cabeça nesse momento? Tristeza? Lamentar? É porque a gente não pode fazer nada Ver o seu bem destruindo aí E sem você poder fazer nada É triste, né? Esse veículo você usava para o trabalho? É, eu trabalho aí Eu sempre compro sucata, né? E é quem está me dando o suporte Tem seguro ou não? Tem não E falamos aqui portanto com o proprietário do veículo De fato Passa a vida inteira aí trabalhando E num momento como esse aí Acaba perdendo o veículo de forma total Em cima do muro tem uma pessoa Que está tentando apagar As chamas com a água Usando uma mangueira Vou virar aqui e apontar a câmera para lá Para você visualizar O proprietário está triste Lamentando Uma situação como essa Que é natural que de fato Venha abater o proprietário do veículo As pessoas já começam a se dispersar Saindo aqui do local Indo embora Outras param até com seus guarda-chuvas Tentando entender A origem das chamas Até aí portanto Mais uma reportagem Estamos fazendo aqui para você Telespectador Da TV Outro nível Tristeza realmente de fato Mas Não há nada o que fazer Além De lamentar Não há nada o que fazer